A terceirização da educação básica é um assunto controverso e que gera debates acalorados. Trata-se da prática de transferir a responsabilidade da educação para instituições privadas, por meio de parcerias público-privadas ou contratos de gestão. Defensores argumentam que a terceirização pode trazer maior eficiência e qualidade à educação, ao permitir a entrada de especialistas e recursos do setor privado. Além disso, alegam que a parceria com organizações privadas pode trazer inovação e diversidade ao ensino. No entanto, críticos afirmam que a terceirização pode comprometer a qualidade e a universalidade do ensino, uma vez que a educação passa a ser regida por lógicas de mercado. Além disso, ressaltam que a terceirização pode levar à precarização das condições de trabalho dos professores e à desvalorização da profissão. É importante considerar que a educação é um direito fundamental e deve ser garantida pelo Estado. A terceirização pode trazer benefícios se bem regulamentada e fiscalizada, com foco na qualidade do ensino e na valorização dos profissionais da educação. No entanto, é necessário cautela para que a terceirização não se torne uma forma de privatização da educação, excluindo a participação e o controle social. O Estado deve assumir a responsabilidade de garantir o acesso universal à educação básica de qualidade, investindo em infraestrutura, formação de professores e políticas públicas efetivas. Em conclusão, a terceirização da educação básica é um tema complexo e que demanda um debate aprofundado. É necessário buscar um equilíbrio entre a busca pela qualidade do ensino e a garantia do direito à educação para todos. A parceria com instituições privadas pode ser uma alternativa válida, desde que haja uma regulação adequada e um compromisso com a qualidade, a inclusão e a valorização dos profissionais da educação.